Ela e quatro filhos, e o que ela me pediu hoje, não pediu dinheiro, não pediu nada. Se você não consegue arranjar um emprego pra minha filha, não é isso que você pediu? Hã? Tá muito difícil, Lucia, não fiz isso aí. Eu sei. Nessa pandemia, muita gente diz pra mim que, ah, agora não dá, não dá, mas eu creio muito em Deus, eu tenho muita fé. É isso que não pode pensar, Lucia. Olha ali, olha ali, fala com as pessoas, como é que é? Nessa pandemia, você conseguiu dinheiro pra sustentar quatro filhos, não é isso? Meu nome é Carla Roberta, e eu sou pai e mãe, eu sou a que traz providência pra casa. Então, o que me sustenta hoje é a minha fé. Hoje, por graça de Deus, eu tô trabalhando de vigilante, né, que tem essa profissão, ao qual eu fui faxineira pra chegar nessa profissão. Eu já trabalhei em fábrica de peixe, eu vim bem de baixo. E hoje, o que você pediu pra mim? Eu pedi pro senhor uma oportunidade de emprego com meus filhos, principalmente pra mais velho. Ela tem estudo, ela tá desempregada, ela tá pesquisando muito. É uma menina que eu me criei de baixo. Se o senhor puder dar uma oportunidade pra ela, eu vou ser eternamente grata. Eu não quero dinheiro, eu só quero uma oportunidade pra crescer. Vamos ver se arranjamos esse emprego aí, tá? Eu sim. Ok? Tá bom, querida? É, que Deus me dança em mim, tá? Tá bom? Um abraço. Tchau.